Oi pessoal do canal do Avião, mais uma vez nós aqui do aeroporto de Sorocaba gravando um pouco para você, um pouco mais, né, aquilo que diz respeito a pousos e decolagens aqui no aeroporto de Sorocaba. Beleza? Olha só que pouso tranquilo, tentando um pouquinho, mas tudo normalmente tranquilo. Não sei se ele vai levantar voo novamente, se vai, aparentemente sim, né, mas estou devagar ali que parece que vai ficar por aí mesmo. Mais alguns aviões se movimentando aqui no aeroporto também, ó, para mais decolagens, mas nós vamos seguindo por aqui, pessoal. Um abraço então, pessoal, até o próximo vídeo, segue as imagens, beleza?